Eu entendo que o Estado é laico, quero deixar isso registrado. Eu entendo que esse projeto é flagrantemente inconstitucional, porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana. E basta a Constituição, basta o bom senso, basta o respeito, para a gente entender a violência que é esse projeto contra mulheres, meninas, adolescentes e crianças. Mas eu sei que esse projeto vem de uma determinada moral religiosa, que não respeita a diversidade, que quer pegar essa moral e impor ao conjunto da sociedade mediante o Estado e as legislações. Mas como o debate passa pela memória do Evangelho, eu queria dizer que o fundamentalismo religioso nada tem a ver com Jesus. E quero dizer isso para a sociedade que crê em Jesus. Porque Jesus não pegou a pedra e ameaçou a mulher. Jesus ficou na frente da mulher, entre a mulher e aqueles homens e aquela pedra. Que vontade é essa de usar a moral religiosa para punir mulheres? Não escutar o que elas têm a dizer. 156 estupros de vulnerável por dia. Isso é que deveria mobilizar o parlamento brasileiro. saber que a idade auge de meninas vítimas de violência é de 13 anos no Brasil. E onde é o meio que essa violência mais acontece? A tal família tradicional brasileira. Olha que triste. O lugar familiar talvez seja o mais vulnerável e violento. E como é que essa menina vai buscar ajuda? Quem vai ajudá-la? O pai que a estuprou? O tio que a estuprou? O amigo que a estuprou? Então já existe um ambiente de hostilidade. Vêm fundamentalistas religiosos e fazem que nem os fariseus. Pegam as mulheres, trazem a público, julgam, condenam, no fundo dizem que a culpa é da mulher, e chamam a moral religiosa para dizer vamos apedrejar, o apedrejamento de agora é punir. 3, 4, 5, 10 anos de prisão. 20 anos de prisão. Qualquer semelhança entre os fariseus da época e a bancada evangélica não é mera coincidência. É a reprodução dessa moralidade sem coração. É a reprodução dessa moralidade que não escuta, não contextualiza, não tem compaixão, não tem misericórdia. Não consegue lidar com a realidade. Quer salvar o texto. Mas em nome do texto, já colocaram mulheres na fogueira da Inquisição. Em nome do texto, já escravizaram o povo negro. Em nome do texto, até mataram Jesus. Aliás, olha que contrassenso. Jesus não morreu quentinho numa cama de velhice e longevidade, nem de um acidente. Foi preso, torturado e executado por pessoas que se sentiam cidadãs de bem, achando que executando Jesus estavam fazendo tipo bandido bom e bandido morto em nome de Deus.